Olá galera, sem perder tempo Pônus Modelo Onde tem armas, aqui Está de sacanagem Armas Aqui Depois a gente vai ver então, agora não vou olhar não Roupa de linho, padrão, acessórios, continuar Quero ver se consigo, agora 6h22, dá para zerar o jogo galera Eu vou tentar zerar Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo Não estou cortando o nosso castelo não, porque eu curto para caramba também Não importa, você vê 10, 15 vezes O Leon está mais feio que o Sarazar Quero que você entregue a garota Aqui para mim Agora É, vai nessa Ramon A garota fica Comigo Senhor Senhor Kennedy Senhor Kennedy Quanta Nobreza Só que Veja bem A garota precisa ficar conosco É agora, a partir desta garota Que seus Estados Unidos e depois o mundo todo Será abençoado com a Santa Graça Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre O tão sacro Lord Sagler Então obedeça a quem? Senhor E nunca Você ouviu a moça Que inconveniente Deixem nosso convidado bem a vontade Agora que ele escolheu morrer Com certeza irmão Manda vim essa tropa aqui Olha os verdugo aí seu aí Leon Não se afasta Não faz nada pela verdade Somos tudo na terra Não paro de medo Somos tudo na terra Somos tudo na terra Somos tudo na terra Comente Vem Tudo bem aí? Sim Ora vamo ver se a gente conseguiu aqui Munição de escopeta Beleza Espéria de serra aqui é um tesouro Já tá fechada Tem que entrar por cima A gente tem que achar algum Lá pra gente subir por cima Eu também não lembro uma hora dessa Mas vamos dar uma forçada geral Eu não tenho isso Quem vai mudar vai ser mais pra frente Esqueci o nome Era mentei né cara Porque ele me deu no primeiro jogo Luz Mas é importante Pra entrar Se tem mais algum vaso que eu fiz alguma coisa Já vai aí mercador Boas vindas Tem interesse no que? Cara Sabia no que eu tenho interesse Deixa eu te falar Turbinar primeiro Esse valor não deve turbinar nada Escolha uma arma estranha E eu faço ela cantar Muito bem Como posso ajudar? Eu compro o que for Dez mil Um belo negócio Consegui fazer isso Quer reparar disso não Obrigado É um prazer negociar com você Obrigado Nada mal Eu posso fazer Bom uso disso Lixo ou luxo Não faz diferença E franho Ninguém salta Eu abro a mão Isso aí vale uma nota Comigo É Obrigado Obrigado Só me disse que eu estou conseguindo Com facilidade Entende? São baratos Para encontrar 107 mil Vai dar para Escolher a maior Uma boa Com certeza Vai ser Blacktail Agora juntar dinheiro Se tiver interesse em algo mais Bom Você me entende Vou juntar dinheiro agora Para Aqui no cupom Deixar ela 100% Agora finalmente eu tenho ela Ótima seleção É até uma salvadinha aqui Falta pouco Falta pouco Agora 100 mil agora Objetivo Tem jogo para caramba Deixa eu ver se é aqui É aqui mesmo Onde a gente derrubou todo mundo A gente derrubou todo mundo O Sazer falou que um monte de besteira A gente derrubou todo mundo Plantinha Ali uma joia Deixa eu ver se eu pegar mais tarde Mais um lugar Põe aí Aqui tem uma rachadura na parede Aqui tem uma entrada Acabei de ver aqui também Ó Tem que olhar bem os lugares Você acaba esquecendo Alguma coisa para trás Sempre Ali ainda não Aqui na parede de subir aqui Boa noite aí pessoal Cuidado Abriu Te devo uma E aí E aí E aí O legal final Que tem aqui Depois a gente volta Entra naquele lugar Não Ah mas chegamos No tesouro Só que seja um tesouro Balma É uma precarista É bom quando a gente Dá para combinar Bastante peças De rubi Opa Esse cimbre aqui Acabou de me lembrar Um puzzle Ele tá perto aqui no jogo, e vi outro quadrado, agora vamos passar aqui ó, procure outro caminho, o que acho que dá pra gente seguir por aqui, coitado, agarrador, só pelo cenário, tá comigo essa, coitado, isso não é jeito de morrer o que foi isso, eles tem animais aqui em baixo ou coisa assim? vamos descobrir amigo, vamos descobrir ou coisa pior agora posso voltar aqui a porra, agora é fudão mano oh 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 eu peguei um pouco pesado com ele agora, acabei já usando três filhos da magna, não tá difícil fazer munição então, espaçador de cabeça também, fica gastando munição, que não tem de escopeta vamos ver aqui pra esses lados agora, explorar bem Fortnite restante bastante munição, vinha Maravônica Beleza, nossa Maravônica já tá na pare de novo Vai gastar um pra caramba É você, o que aconteceu lá embaixo? Nada, mas a gente tem razão sobre os animais Vamos dar uma olhada, olha que tem uma subidona aqui, que provavelmente é ela Deixa eu ver se tem alguma coisa no mapa aqui, um tesouro aqui Agora já entrei a chave Tudo bem? Eu estou, por enquanto Só deve ter que ir devagar, porque tem quase todo lugar que eu vou ter ido A gente tem uma sala bônus Tem como vir por aqui, entrar aqui? Não tem Vamos por ali mesmo A gente já desvenda tudo Aí ó, aaaah Chegamos onde a gente tem que fazer mais um puzzle Como é que já fiz esse puzzle uma vez? A primeira coisa é aqui ó Opa Pássaro Viado E cobre Pássaro O que é que é que é isso? cobra-pássaro, pássaro, cobre-veado, só o viado não tô achando, agora pode ser escavado marinho então, pássaro, viado, cobra, falta um, isso que eu não estou entendendo ele está escondido, mas, aqui galera, aqui ó, então beleza, puxar aqui, pássaro, o maior cagado do mundo, mas faz parte né, cagar as vezes no jogo, eu ia recomeçar, fazer tudo, porque é loucura, mas valeu, perder tempo não, porque esse poso aqui é meio chatinha, vamos ver quando nós estamos de munição, nossa pistola está full agora, bom galera, vamos pegar todas as espadas, não, vamos ver agora, qual é qual, espada de cavaleiro, espada dourada soberba, foi cegada aparecer, não serve como arma, espada de ferro desgastada, foi desgastada, não serve para nada, espada enferrujada com a lâmina nascada, foi cegada, espada machada de sangue, talvez essa seja a primeira, machada de sangue, que esteja enfiando num cara aqui ó, agora vamos tentar entender aqui, espada dourada, espada dourada soberba, espada enferrujada, a espada enferrujada, seria, a que está na terra, beleza, falta duas, e agora, acertei, não, estou aqui, espada dourada aqui, espada de ferro aqui, ae, sabia, não é um puzzle difícil, não é um puzzle difícil, o que é essa porta, eu não posso ver uma porta que eu fico curioso, é onde que eu vim cara, agora bugou aqui para a gente, vamos embora aqui, o cobrinho, apareça aí só filhão, você vai ver só, um dinheirinho né cara, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tem por aqui, vai ter, vai para o pátio, antes, vamos dar uma olhada aqui, se tem as paradas aqui, para a gente pegar a munição, lá para o pátio, eu fui para o pátio, é amigo, Tive, deu coisa, fui para o pátio, amigo, eu vou só pegar, deixa o pátio aqui, é amigo, A gente veio essa rachadura aqui, a gente voltou para o comer do castelo, vamos ver se dá para abrigar aqui, não, a gente evoluiu em várias partes lá, a gente foi lá, o bagulho aqui tem um negócio que eu quero ver agora, outro tesouro, não está dando, acho que ele vai ter que entrar para algum lugar. O que a gente acha, vem aqui no mercador aqui, primeiro vamos ver aqui né. Boas viagens. Vamos ver aqui na parte aqui não dá para a gente entrar, para saber por que não dá para entrar, aqui não tem porta, vamos tentar entender agora. A gente não pegou ainda o material aqui, o que vai dar é o cara quando o crossover mata ele, acho, ou antes. O porta não dá. O negócio seria a parte. Calma aí que agora deu um pt aqui. Sala do pátio. Sala do pátio. Ou só a melhor mercadoria. Pão, vamos lá de cima né cara. Oitocão está fazendo. Nem pensa em tentar fazer isso Estão bem parecido. Descer. um tesouro aqui é um condescente agora e aí e aí o jogador agora o leão está me zoando o lá por luz sério quem é que faz isso virou minha mãe agora batman já é verdade essa porta é dada não sei o que está faltando aqui você não consegue mais uma vez ser foi louca também não tem onde ir tem esse cara aqui agora abre vai entender só tem uma coisa só onde tem escada o lugar que tiver escada é esse lugar que a gente vai subir eu imagino aqui que é já sei o que é eu estou achando o lugar de entrar é é é esse cara estava aqui na minha vista agora para de correr um pouco é 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 Uma parceira dessa, deixa eu pegar o baúzinho aqui em baixo, baúzinho não, e aí, vamos chegando no nosso objetivo, porta aberta, vamos ver se dá para fazer munição. Tem muita munição de pistola, a pistola está muito power, pode rir aí o palhaço, quando a gente se encontra, você dá um tiro na sua testa, vem buscar, eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações para você, sem mais delongas, o cavaleiro galante protege a linda princesa, beleza, quem que você vai mandar, seu bichinho de estimação, o Kraus, Então, vamos ver se não deseja, gente pode estar perturbando o inferno, é bom assim, Vamos lá. 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 Tem que ter algum lugar como esse daqui Muito bem O que é isso? E aí O que é que eu estou pegando no chão aqui eu estou chegando a O caneco É dois Onde 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 Tudo bem aí? Sim. A gente começou a se armar de novo. Agora vamos levar... Espera um pouquinho. Tá bom. Beleza. Ainda não estamos a salvo. A gente tem que pegar a roda lá, né, mano? A roda ficou automática? Não entendi essa. Ah, já tem uma roda aqui. Aqui vai ser onde a Etienne vai subir. Uma plataforma oculta? É extravagante, não acha? Bom, vamos lá. Chegada a hora. Vamos fazer mais alguma coisa de munição aqui. Mais uma granada. Granadas não são importantes. Vamos lá na Ashe e lá. Eu tenho que me dar proteção pra ela. Aham, pode confiar. Não, cobertura, não para. Vou dar um tempo. Agora que ele é livre. Cuidado! Tranquilás Fudeu Um, não está? Tá bem mano Boa garoto Vem! Tá Bora Não tem nada pra fazer aqui Ok Tá legal? Tô bem sim Vamos ver como que a gente tá agora Vamos ver uma Vitamina aqui Cargar as armas Mais duas pra Magna Show de bola Pum Tchau Jornos T panic Isso Vem. Sem problema. Sem problema. Parece que é o lugar certo. Acho que sim. Acho que sim. É um saco esse do labirinto. Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar! Seu Cordeirinho todo! Temperança, criança. É o que é o que é? É o que é o que é? É o que é? Exigir essa energia. Será que sei? Pítulo 8 Boas-vindas. Tenho um produto novo em estoque, parceiro. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Muito bem. Como posso ajudar? Eu compro o Kiko. Obrigado. Perfeito. Você é mesmo profissional. Muito bem. Você provou ser de confiança. Tenho uma ótima seleção à venda aqui extra. Tenho um bilhete? É. Que bom. Escolha uma arma estranho e eu faço ela cantar. Se quiser sobrevivê-la, pode... Essa é uma arma de primeira. Você só aceita o melhor do melhor mesmo, é não? Posso ajudar com algo mais? Volte sempre. Comprei aí. Comprei aí. O que é isso? O que é isso? É fazer aquela pausinha agora para a janta e a gente volta mais ou menos umas oito e meia galera para dar continuidade. Beleza? Obrigadão pela presença aí de todos e até daqui a pouco meus amigos.